Direitos iguais para homens e mulheres, também nas Forças Armadas. Com esta assinatura, o presidente Michel Temer mudou a estrutura da Marinha Brasileira. A partir de agora, mulheres poderão se tornar fuzileiros navais, o que era permitido somente a militares homens. A Marinha do Brasil, assim como todas as Forças Armadas, elas tinham um princípio muito importante, que é o princípio da defesa. Onde as mulheres, defesa das famílias, onde as mulheres podiam ascender até um determinado ponto, presidente. Mas elas não tinham a escolha de seguir carreira. Elas eram tuteladas em nome da família. E o que nós mulheres não queremos, Fátima? Nós não queremos ser tuteladas, nós queremos escolher o nosso destino. Para o comandante da Marinha, a mudança reflete os novos ventos da sociedade brasileira. A experiência em contar, por mais de 37 anos, com a riqueza e a competência da mulher brasileira em nossas fileiras, nos mostrou a importância de abrirmos novas oportunidades para melhor aproveitarmos seu imenso potencial em uma tendência que segue o padrão de nossa sociedade, onde elas assumem, de maneira crescente, cargos e funções de relevância, outrora ocupados exclusivamente por homens. Já o ministro da Defesa lembrou que a igualdade entre homens e mulheres é um processo que também está ocorrendo no exército e na aeronáutica e tem como resultado um Brasil melhor. É importantíssima a luta das mulheres por igualdade. É uma luta delas. É uma luta que cabe aos homens apoiar. Por uma razão muito simples. A igualdade conquistada pelas mulheres nos fará ter uma sociedade melhor, mais respeitosa do direito de todos. Mas, sobretudo, o presidente não fará homens melhores. Sem sombra de dúvida, essa luta é tão importante para as mulheres, em primeiro lugar. Mas é muito importante para todos nós e para toda a sociedade. A lei sancionada pelo presidente Michel Temer ainda altera outros dois pontos. Os militares e os civis vão seguir as mesmas regras em concursos públicos para os cursos de formação de oficiais da Marinha. Além disso, os fuzileiros navais poderão seguir a hierarquia até o posto de capitão de mar e guerra, que é o mais alto escalão na carreira. Não se faz mais do que cumprir o preceito constitucional. Vocês sabem que até 1988, a regra da igualdade estava assim formulada. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, etc. Hoje não. Hoje a regra é homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Significou uma ascensão, digamos, jurídica da mulher naquele momento da Constituição de 88. E comemos uma luta que vem de muito tempo. Vem lá de 1932, quando a mulher que era excluída da cidadania começou a votar e a escolher, portanto, os seus representantes.